Oi gente, tudo bem? Então, como vocês viram no vídeo anterior, eu falei que iria estar trazendo sempre Minicraft aqui no canal E é o que eu vou estar fazendo E hoje a gente vai estar fazendo o nome da Elisabeth aqui no Minicraft Como você está vendo no comentário, ela pediu pra gente estar fazendo o nome dela E a gente vai estar fazendo, ok? E o que a gente vai estar precisando? A gente vai precisar de bloco de quartos... bloco de quartos não, perdão A gente vai precisar de concreto vermelho e concreto branco Como você está vendo, o vídeo está adiantado já Porque se eu deixar o vídeo não adiantado, deixar o vídeo normal Ele vai demorar muito, vai demorar muito mesmo E vocês vão ficar com preguiça de ver, entendeu? Então, eu acabei adiantando o vídeo Mas assim que eu estiver terminando Eu vou deixar o vídeo normal pra vocês conseguirem ver O nome dela, tipo, do alto Eu vou subir E você vai conseguir ver do alto, ok? Então, a gente está quebrando aqui e construindo já, né? Como você está vendo, né? E como você viu no vídeo anterior Meu bonequinho muito estiloso, né? Muito top E vocês querem que eu esteja trazendo qualquer comentário? Deixem nos comentários também, ok? Vários comentários e comentem E mandem qualquer desafio Que eu vou estar aqui fazendo aqui no Minecraft, ok? Vocês querem que eu esteja fazendo casas, nomes, nome de vocês Vocês quem escolhe, ok? Fica super a critério de vocês Então, vocês escolhem e eu vou estar fazendo E assim, pessoal Eu apenas não vou estar fazendo vídeo Mas também vou estar criando lives E jogando nas lives, entendeu? Vou estar jogando modo criativo Criativo, não, perdão É, modo sobrevivência com a minha namorada na live, ok? E vamos estar sim sempre trazendo, né? Mas sempre, como eu estou falando, né? Fica super a critério de vocês Como vocês querem que eu esteja fazendo Aqui no Minecraft E se vocês querem que eu esteja Jogando modo sobrevivência aqui em vídeos também Se não ser apenas em live Vocês quem escolhe, né? E como você está vendo Eu estou colocando aqui os blocos, né? E criando o nome E depois eu vou aproximar a Cindy Lone Para vocês verem como vai ficar, ok? Então, vamos estar aqui finalizando E... Finalizando não É, finalizando Desculpa, perdão E vamos estar terminando aqui o nome dela, né? O nome Elizabeth Como ela pediu no comentário No começo do vídeo, como vocês viram Que ela pediu o nome dela Então, vamos estar fazendo, né? Então, como vocês estão vendo A gente está finalizando aqui o nome Estamos fazendo já terminando E olha como o nome ficou O que vocês acham? Qual nota vocês dão? É... Se vocês queiram que esteja fazendo o nome de vocês Ou então qualquer coisa Já deixem nos comentários Que eu vou estar fazendo, certo? Então, muito obrigado de coração Muito obrigado por assistir até aqui Beijos